Doutor Adhemar José de Oliveira, presidente da ACM, ainda não está aí. Já está na sala ou não? Está vendo o quórum regimental. E claro, aberta a presente reunião da Comissão de Saúde. Saúde a todos os participantes que serão posteriormente nominados em função dos temas das reuniões. Nós vamos inicialmente dar andamento do reito ordinário da reunião, em que temos algumas questões que necessitam de deliberação. A primeira delas é a reunião, discussão da ata da sessão anterior, que já foi encaminhada a senhora deputada e os senhores deputados. Consulto se há alguma retificação a ser feita. Não havendo, damos então em votação a ata, aprovada a ata da reunião anterior. No ópice de correspondência recebida, informamos o recebimento do ofício 7 de 2021, da autoria do senhor Daniel Rodrigo de Souza, presidente da Associação Empresarial de São Miguel do Oeste, e da autoria do presidente do Conselho de Entidades Empresariais, que manifesta preocupação com o crítico momento provocado pelo elevado número de casos de coronavírus nessa região, solicita nesse ofício a instalação de, no mínimo, mais 20 leitos de UTI nos hospitais particulares para atender os pacientes com casos graves, sendo o Hospital Casa Vita e o Hospital São Miguel. Temos conhecimento dessa correspondência e o nosso encaminhamento é enviar cópia dessa correspondência à Secretaria de Estado da Saúde, a quem cabe fazer esta articulação, para que tome conhecimento e veja das providências a serem tomadas. Temos também o ofício do TSE, melhor dizendo, do TSE, do Tribunal de Contas do Estado, 4474-202, de autoria do presidente do Tribunal de Contas. O presidente relata nesse ofício sobre a questão relacionada às declarações do consultor de saúde da FECAM, que mencionou o Tribunal de Contas da União, inclusive na nossa reunião aqui do dia 30 do 3. O presidente, nessa correspondência, faz uma série de esclarecimentos e coloca o posicionamento do TSE, do TSE, e se as correspondências estão à disposição também de todos os senhores deputados, e damos conhecimento, portanto, da mesma. Também, embora não consse aí na pauta, mas extra-pauta, o ofício do TSE, do TSE, de autoria, portanto, do Tribunal de Contas, do conselheiro relator, doutor Luiz Eduardo Xerém, que trata de identificar as ações do governo de Santa Catarina para garantir a vacinação da população contra a Covid-19 em todos os municípios. Portanto, damos conhecimento também dessa manifestação do TSE. Cópia a todos os senhores deputados já foi remitida, inclusive, se algum deputado entender que deva tomar alguma outra ação nesse sentido. Temos para deliberação o requerimento de minha autoria, o requerimento de minha autoria, que solicita a realização de audiência pública com o seguinte tema, Dia Mundial da Segurança e da Saúde do Trabalho, em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, a ser realizada no dia 28 de abril, que é o dia referente proposto. Consulto os senhores deputados, se há alguém que queira discutir esse requerimento. Não havendo, coloco em votação, deputados que o aprovam, permanecem como se encontra, está aprovado a realização desta audiência pública. Nós tínhamos na pauta um projeto a ser relatado pelo deputado Valdir Cobalchini, que solicitou a essa presidência a retirada de pauta para ser relatado na próxima reunião. O deputado Cobalchini, inclusive, que nesse momento está participando de um outro evento, com dificuldade de participar aqui, fica, portanto, retirado de pauta o projeto de lei em tela. Passamos agora ao segundo tema da nossa reunião, que é a exposição do presidente da Associação Catarinense de Medicina, doutor Adhemar José de Oliveira Paz Júnior. Consulto o seu doutor José, já está, já estou visualizando aqui na tela. A pedido do deputado Vicente, foi solicitada a abertura desse espaço. Então, peço também aos demais convidados em relação ao tema da OZZ, que nós vamos ouvir inicialmente, então, essa breve exposição do doutor Adhemar, para depois, então, adentrarmos no segundo item. Doutor Adhemar, bom dia, seja bem-vindo. Nosso tempo é bastante limitado aqui, em função das atividades, mas gostaria de disponibilizar para que o senhor pudesse fazer as suas manifestações nesse momento também grave que vivemos aí de pandemia, e a Associação Catarinense de Medicina tem um papel importante, nós temos ouvido aqui diversas entidades, feito inúmeras reuniões, audiências públicas, ouvindo entidades, e também a sua participação aqui é muito importante. Bom dia, e está com a palavra. Bom dia, gostaria de cumprimentar o senhor presidente da comissão, deputado Neodir Sareta, vice-presidente da comissão, doutor Vicente Caropreso, peço também que seja estendido ao presidente da Assembleia, aos cumprimentos, deputado Mauro, e todos os demais presentes, vejo aqui que tem também pessoas do executivo, da Secretaria de Estado da Saúde, está ali logada a Secretária de Estado da Saúde, e quero agradecer esse espaço ao doutor Vicente Caropreso, que também é médico, colega, a receber a ACM, que neste mês de abril completa 84 anos, é a entidade médica mais antiga do estado de Santa Catarina, na qual foram fundadas as demais, como o CRM, o sindicato, a própria Faculdade de Medicina da UFSC, e outras entidades. Eu vou fazer uma rápida exposição, para que a gente possa ficar um pouco mais claro. Os senhores estão vendo a minha tela? Estamos. Estamos sim. Ah, ok. Bom, a Associação Catarinense de Medicina, então, a gente teve alguns pilares de ação durante esse período, o primeiro foi a orientação para a população, médicos e profissionais, nós fizemos várias comunicações, fizemos treinamentos gratuitos, inclusive para vários hospitais e várias prefeituras, ao longo, em todo o estado de Santa Catarina, mobilizando várias equipes da ACM em todas as regiões do estado. Nós também demos apoio tecnológico e logístico para a ampliação da capacidade de realização dos testes diagnósticos, através da criação de um laboratório, em parceria com a Fiesc, e o Estúdio Senai de Inovação, que foi lá em Chapecó e já está em atividade. A ACM foi, inclusive, esta presidência foi responsável técnico pelo projeto de implantação. A aquisição e desenvolvimento local de ventiladores, respiradores hospitalares para os leitos de UTI, a gente teve quatro ações, uma estimulando o nosso parque industrial a produzir, com empresas como a WEG, empresas como a Whirlpool fabricando ventiladores, a transformação de indústrias que fabricavam ventiladores veterinários no Estúdio Senai de Inovação de Joinville, transformando esses ventiladores para uso humano, mudando a linha de produção, e também fazendo o conserto, o reparo, de mais de 80 respiradores que estavam danificados dentro das unidades de saúde do Estado. A ACM fez esse levantamento e conseguimos trazer e voltar ao uso mais de 80 respiradores em todos os hospitais. Também a utilização do parque industrial para a produção de EPIs, nós conseguimos reativar, em parceria com a Fiesc, duas indústrias, uma em Blumenau e uma em Chapecó, além de estimular toda a indústria têxtil do Estado a fabricar máscaras comunitárias. E a ACM foi uma das signatárias iniciais do Fundo Fera, que foi um fundo empresarial para coletar doações para que a gente pudesse ter recursos para a gente utilizar na sequência. A ACM também liderou, em parceria com a ACAT, o primeiro modelo de inteligência de dados, que foi implantado na Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a ACIASC, e depois, adaptando essa plataforma com o sistema Boa Vista, a ACIASC assumiu totalmente, junto com o núcleo de inteligência da Secretaria de Administração, e nós temos aí um modelo de inteligência de dados hoje que é um dos melhores do país. É realmente mérito do governo do Estado de Santa Catarina. instalação de mecanismos para a retomada econômica, como, por exemplo, desenvolvimento de instrumentos para controle de protocolos dentro das empresas, avisos através de ferramentas de inteligência para notificar as pessoas, para alguns, como, por exemplo, um programa chamado Corona Dados, que nós estimulamos a ser instalado em prefeituras e no governo do Estado de Santa Catarina para que fossem avaliados pacientes e seguidos esses pacientes. Então, foram várias ações, além do apoio das especialidades médicas, e também fizemos várias ações aqui na região de Florianópolis com o Instituto Padre Wilson Gros. Um programa muito interessante que nós fizemos foi o programa Compartilhe Inspire. Nós juntamos vários hospitais aqui da região do Estado de Santa Catarina e a gente dava apoio assistencial, apoio psicológico e apoio no fluxo de processos para melhorar o funcionamento. Isso com o apoio da ACM, com o apoio do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, o Hacking Health, o Instituto Santé, o Shriners Hospital e outros institutos. A gente fez a doação, em parceria com a Fiesc, de 4 mil oxímetros para a Secretaria Estadual de Saúde. Conseguimos, na Anvisa, a certificação para adaptação de respiradores veterinários com testes na Santa Casa de São Paulo e também a aquisição de câmaras de resfriamento para armazenamento de vacinas também dentro do... através do fundo Fera foram doados. Então, nessa força-tarefa ACM e Fiesc, vários respiradores foram distribuídos pelo Estado e agora, mais recentemente, a gente criou aqui na Grande Florianópolis o programa Aliança pela Vida com um apoio através de telemedicina e ambulância junto com as instituições empresariais do Estado e o nosso laboratório para a realização de testes COVID lá em Chapecó. A gente deu apoio na instalação. Então, a gente fez várias ações de homenagem, alertas, criamos plataformas de monitoramento, defesa da autonomia médica, coordenação durante um período muito curto para a criação de um comitê gestor de saúde de apoio ao governo, defesa da campanha de vacinação com várias instituições parceiras e, ao longo desse tempo, nós fomos através da imprensa tentando demonstrar o nosso trabalho e mostrando esse compromisso da ACM que é, na verdade, o compromisso dos médicos catarinenses com o Estado de Santa Catarina e com apoio para a população catarinense. A ACM, nós trabalhamos por todos os médicos catarinenses, mas, acima de tudo, são médicos que trabalham por todos os catarinenses. Então, a mensagem que eu gostaria de trazer aqui para vocês é exatamente essa mensagem de que a ACM trabalha pela comunidade, pela sociedade catarinense. Durante todo esse período, nós procuramos dar todo o apoio que podíamos para a Secretaria Estadual de Saúde, assim como as nossas regionais nas prefeituras, em todo o Estado. E a gente vem pedir aqui para que vocês, na Assembleia Legislativa, eu quero garantir para vocês que tenham todo o apoio da ACM, dos médicos, nas ações proativas, propositivas da Assembleia. Nós ficamos muito contentes com o projeto em que o deputado Vicente Carapeso foi relator, ele nos deu detalhes em relação à possibilidade do governo do Estado fazer aquisições de vacina, que tem que ser o nosso foco agora de trabalho. A gente não pode gastar mais energia com outras discussões. A gente tem que focar agora no âmbito médico, na questão da vacina. a gente sabe que existem três itens muito importantes que a gente desejaria ter para o combate à pandemia, que é uma droga alvo específica, que infelizmente nós não temos uma droga alvo específica. Existem estratégias, medicamentos de apoio, mas não existe uma droga que realmente cure a COVID. Nós precisamos de testes muito baratos e disponíveis para toda a população, para a gente poder identificar, testar, isolar e seguir esse paciente, mas infelizmente também os testes estão muito caros, a gente tem muita dificuldade para conseguir fazer isso num âmbito populacional de uma maneira adequada. E o terceiro é a vacina. Então, desses três itens, o que nós estamos mais próximos é exatamente da vacina e nós desejamos, nesse combate à pandemia, em que a gente precisa respeitar sempre alguns pilares, que é o pilar de assistência médica hospitalar, o pilar de inteligência de dados e o pilar de comunicação. Esses três pilares, eles não só precisam estar muito ativos, mas eles também precisam estar alinhados. Não adianta você ter só uma assistência médica hospitalar se você tem uma inteligência de dados ruim ou você tem uma comunicação ruim. Da mesma forma, não adianta ter só uma comunicação maravilhosa, um grande comunicador, mas se você não tem uma assistência médica hospitalar com leitos, com médicos, com especialistas, com intensivistas, e assim por diante. Eu acho que eu quero aqui dar os meus cumprimentos a toda a Assembleia Legislativa, que a CM é testemunha de todo o trabalho que essa comissão vem realizando, e colocar à disposição para que a gente possa unir forças, valorizando o trabalho dos médicos na liderança dessa pandemia, que eu costumo dizer, seguramente os médicos serão os últimos a sair dessa situação que nós estamos, porque, infelizmente, ainda vamos ter aí um longo período ainda de batalha. Então, muito obrigado pelo espaço e quero colocar à disposição a CM dos senhores. Obrigado, doutor Ademar, presidente da CM. Eu gostaria, deputado Vicente Caropreso, de passar a palavra para fazer, então, em nome da comissão, as suas considerações também, em função da presença aqui do doutor Ademar, importante essa exposição que ele fez, e nós também estamos à disposição, doutor Ademar, para toda a comissão e, com certeza, a Assembleia Legislativa. Mas passo ao deputado Vicente Caropreso, que foi, inclusive, o autor da solicitação para a sua presença aqui, para que, em nome da comissão, então, faça as colocações aqui a respeito da sua fala e da sua presença também. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, bom dia, meu presidente, meu de Sareta e meu presidente da CM, doutor Ademar, a secretária de Saúde, parece que está também a senhora deputada Carmen e, enfim, as autoridades todas que estão aí. Senhor presidente, demais deputados, eu fiz questão de prazer ao doutor Ademar justamente para enaltecer e até que fique claro a participação da classe médica nessa situação grave que nós estamos passando, não apenas com a mão de obra médica, mas, acima de tudo, com a inteligência médica e com a participação efetiva em vários momentos dessa dificuldade que nós estamos passando e ainda vamos passar. Foi muito importante o doutor Ademar mais uma vez esclarecer alguns pontos muito sensíveis do atendimento, o que diz respeito a respiradores e a outros equipamentos e também a preocupação constante com as dificuldades que nós vamos e estamos enfrentando. Ele não tocou num assunto que nós temos que tocar, eu já toquei nisso, que é o represamento de cirurgias eletivas no Estado. Eu volto a dizer, eu sou médico, continuo atendendo, pouco, mas continuo, mas é assim, as cirurgias eletivas, elas, em determinado momento, elas são eletivas, mas não fazendo a cirurgia eletiva pode se transformar em cirurgia de urgência. Foi o que aconteceu com uma senhora, uma pessoa de poucas posses, empregada doméstica, de um município do interior de Santa Catarina, que estava com uma dor nas costas e com uma ressonância mostrando um cisto dentro do canal medular. Isso em novembro. E daí foi dito para ela para procurar o SUS e o encaminhamento. e faz três dias que a gente diagnosticou praticamente uma paraplegia, uma paraparesia. Ou seja, ela vai ter que tirar esse cisto urgente sob o risco de ficar paraplégica com defeito para sempre. Então, esse é o problema que nós estamos enfrentando por falta de medicamentos anestésicos e isso está repercutindo tanto na sobrevida dos médicos e principalmente na sobrevida dos hospitais que não têm essa oportunidade de fazer e tocar e a vida das próprias pessoas. 70% dos procedimentos são procedimentos dentro das cirurgias eletivas são procedimentos que não são grandes e poderia estar rodando essa marca. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem um travamento por causa dos anestésicos que não estão em quantidade segura e nós esperamos que as autoridades e a sociedade e até nós, Adhemar, nós possamos colaborar com essa situação que no futuro realmente preocupa bastante e já está preocupando. Então, agradeço, Adhemar, agradeço também o nosso presidente por deixar a ACM se pronunciar e mostrar de viva voz todo o trabalho realizado. Obrigado, Adhemar. Obrigado, deputado Vicente Caropreso, mais uma vez. Obrigado, doutor Adhemar José de Oliveira, Paz Júnior. Parabéns pelo trabalho da ACM e também no que pudermos conte conosco com a Assembleia Legislativa e com a Comissão de Saúde. Muito obrigado e suas considerações finais se desejar rapidamente. Não, apenas para agradecer mais uma vez, cumprimentar todos os presentes, incluindo a secretária Carmen Zanotto, que eu acabei de perceber a sua presença, e reforçar o que o deputado Vicente Caropreso falou em relação às dificuldades dos hospitais, até para que eles se mantenham ativos, eles estão com muita dificuldade, e enaltecer aqui o trabalho dessa comissão e desejar um ótimo dia de trabalho para os senhores. Obrigado. muito obrigado. Esse foi, então, doutor Ademar, presidente da ACM, que trouxe importantes colaborações a essa comissão. Eu apenas quero extrapauta quando falei das correspondências, ficou uma sem ser mencionada, o ofício 418 de 21, que encaminha a moção a moção 621 de autoria da Câmara Municipal de São José para que viabilize medidas para ativação de novos leitos de UTI. Damos, portanto, conhecimento a todos os deputados e deputadas da comissão, e da mesma forma propomos o encaminhamento desta moção, cópia dela à Secretaria de Estado da Saúde, e quem compete o encaminhamento dessas questões, portanto, fica encaminhado o ofício. Eu gostaria também de cumprimentar, então, agora, já entrando no nosso tema sobre a questão do SAMU e do contrato do Estado com a OZZ, cumprimentar a secretária da Estado da Saúde, doutora Carmen, que tem, seguidamente, participado das nossas reuniões como convidada, como deputada federal e relatora da Comissão Externa de Acompanhamento do Coronavírus da Câmara Federal e hoje vem, então, já na condição de secretária do Estado da Saúde participar da nossa reunião. Muito obrigado pela sua presença. A Procuradoria Geral do Estado está aqui pelo Procurador Geral, Procurador Adjunto. Temos também diversos representantes da OZZ e temos os representantes dos sindicatos também, dos trabalhadores relacionados ao SAMU e temos deputado Kennedy, vossa excelência também, que não é membro da Comissão de Saúde, é membro da mesa diretora e foi o deputado autor que solicitou a presença da OZZ com a Secretaria da Saúde. Nós já tínhamos marcado uma audiência específica para isso. Houve uma convocação no plenário e um pedido da liderança do governo para que nós unificássemos esta convocação e foi ouvido então o secretário de Estado da Saúde, mas na verdade não tinha a presença da OZZ, ficou então esta lacuna e nós, depois conversando inclusive também com o deputado Kennedy e com os representantes, inclusive as entidades sindicais e recebendo também um pedido da OZZ para que se manifestasse, então marcamos esta reunião para este dia. Nós vamos estabelecer aqui a ordem de falas, a Secretaria de Estado da Saúde vai se manifestar, eu acredito que num segundo momento, Carmen, já que houve toda uma fala do secretário anterior, nós precisamos ouvir a OZZ, que não foi ainda, pelo menos por nós, a Comissão de Saúde ouvida, nós combinamos com os representantes das entidades sindicais que estão aqui presentes das diversas regiões que um representante falaria em nome de todos, então eu preciso identificar quem vai falar, e feita a fala da OZZ e dos representantes do sindicato, depois vamos então ouvir a Secretaria de Estado da Saúde e também a Procuradoria Geral do Estado, enfim, vamos levando aqui a reunião. Eu vou iniciar a fala pela OZZ, que foi, inclusive, fez um deputado Kennedy um ofício, a não ser que a excelência deputado Kennedy queira fazer uma introdução, senão nós vamos ouvir a OZZ primeiro e depois em seguida os representantes sindicais. Deputado Kennedy, pode ser esse encaminhamento que estou propondo? Deputado, claro, obrigado deputado Sareta, presidente da nossa comissão, eu quero agradecer a insistência que vossa excelência fez exatamente nessa condição de termos, como agora, temos tanto a empresa como também a secretária, né, Carmeza Noto, que está ali, muito obrigado, e os responsáveis, porque a gente, a ideia é a gente ter os dois no mesmo momento porque assim não teremos, eu disse e eu paguei e não paguei, então essa que é a nossa condição, então quero agradecer de forma muito especial ao deputado Neudir Sareta que conseguiu fazer através da reunião da comissão essa, colocar os dois, tem muita gente que está esperando essa reunião, tem muita gente que não recebeu ainda o fundo de garantia, férias, tem uma série de outras coisas que depois eu vou perguntar aqui e a gente vai poder fazer esse caminhamento juntos aí com vocês, obrigado deputado Neudir Sareta. Obrigado deputado Kennedy, eu passo então, eu sei que a OZZ está com diversos representantes presentes aqui na reunião, doutor Eduardo Flávio Zardo, diretor comercial de Nalva Dezanoski, diretora de Contraladoria, Carina Cavalcante, diretora operacional, Verusca Poleto, assessora jurídica, Glauber Oliveira, diretor jurídico, está muito bem representada aqui a OZZ, eu consulto quem falará então em nome da OZZ, por gentileza pode abrir o microfone, vejo que o Eduardo, Flávio Zardo está abrindo o microfone, é isso? Vai falar então, me passa a palavra. Ok, muito obrigado deputado Sareta, bom dia Vossa Excelência a todos presentes, é importante a gente colocar o histórico de todo o contrato com a empresa OZZ Saúde para contextualizar o problema e o acúmulo de decisões e de fatos que vieram comprometendo o contrato. Então, a OZZ foi contratada em 2017 num contrato emergencial no qual nós apresentamos um orçamento baseado na forma de gestão da em que nós trabalhamos com o SAMU e que normalmente é feito o contrato na modalidade dos médicos como pessoa jurídica pela diversidade de escalas e do formato de trabalho e também porque a Secretaria de Estado assim o faz com os demais contratos, com hospitais e com prestadores de serviço e quando assinamos o contrato com a Secretaria nos foi imposta nos foi imposta a necessidade de manutenção dos contratos salários e a quantidade de pessoas da antiga contratada que era a SPDM num outro formato que é um contrato de gestão através do fornecimento de serviço por uma organização social que era essa SPDM. mais tarde num contrato na sequência que foi um pregão aí sim já num contrato dentro da 8666 normal nós em negociação com a Secretaria de Estado fizemos um acompanhamento do processo apresentando toda a argumentação necessária para ajustes do contrato e assim foi feito então na necessidade de manutenção dos contratos dos médicos que é hoje onde causa um bom desequilíbrio do contrato financeiro do contrato a Secretaria absorveria alguns serviços como capacitação diminuição das centrais de regulação para apenas uma central de regulação a implantação de um sistema próprio de regulação sistema informatizado próprio de regulação junto conjuntamente com o corpo de bombeiros absorção da farmácia e de vários outros serviços ou seja haveria uma compensação financeira do contrato para que nós continuássemos com os valores que estavam sendo pagos apresentamos orçamentos orçamentos de mercado a própria Secretaria fez toda uma pesquisa de mercado para verificação dos valores se eles estavam sendo apresentados e para nossa surpresa o nosso valor estava até abaixo do que o mercado estava cobrando à época e a partir desse momento então seguiu-se em junho de 2018 um contrato resultante deste pregão eletrônico ocorre que no período de junho de 2018 a dezembro de 2018 era o período necessário para a Secretaria ir aos poucos gradativamente através de um cronograma físico financeiro absorvendo alguns serviços e centralizando o serviço do SAMU de regulação do SAMU para apenas uma central em Florianópolis e também o sistema ocorre que com a eleição em outubro de 2018 houveram algumas decisões que levaram novamente ao desequilíbrio do contrato quais sejam essas decisões a retirada da central do SAMU do quarto andar do prédio da segurança pública onde foi feito toda uma reforma e um investimento para essa central única de regulação a retirada da farmácia central da logística do SAMU também deste prédio sendo necessário que a OZZ preparasse um local para recebimento de toda essa estrutura não houve a renovação do parque de equipamentos das ambulâncias a gente apresentou já quando a gente entrou o grande grau de deficiência dos equipamentos das ambulâncias já estavam sucateadas houveram as trocas das ambulâncias mas não houveram a renovação dos equipamentos médicos que estão dentro destas ambulâncias também gerando um custo de manutenção bastante grande sendo assim a partir de fevereiro e março de 2019 quando efetivamente não houveram essas alterações o contrato começa a financeiramente se degradar cada vez mais a ponto da empresa ter que usar o seu fundo de reserva que é o fundo de provisionamento de recursos humanos para pagar essas despesas desde esta época nós viemos noticiando e oficiando a Secretaria de Saúde para a necessidade de revisão e reequilíbrio econômico financeiro deste contrato a partir então de março quando se consolida que não realmente não haverá a migração das centrais para apenas uma única central nós começamos a remodelar o contrato apresentando sugestões e necessidades contratuais de cumprimento de cláusulas contratuais por parte da Secretaria para que a gente revisse o equilíbrio deste contrato estava cada vez mais deficitário em relação à parte financeira e aí começa um grande embrólio jurídico por parte da Secretaria e da Procuradoria do Estado em que contrário aos pareceres técnicos dos técnicos da Secretaria dos coordenadores do serviço do SAMU que apoiaram e entenderam este desequilíbrio do contrato fizeram pareceres contraditórios contrariando esses pareceres técnicos um exemplo bastante claro foram os pedidos por ofício da Secretaria de compra de insumos para atendimento ao agravo da Covid para aumento de insumos e para modificações dos serviços em que a Procuradoria ela é contrária ao próprio pedido da Secretaria então a Secretaria pede para a gente comprar a gente compra entrega e depois existe um parecer negativo a outra falha no nosso entendimento de pareceres jurídicos é que este contrato ele é um contrato global confundindo o que é um contrato de valor global para a globalização dos serviços constantes no contrato ou seja se a partir de janeiro de 2019 a empresa deveria entregar ao Estado o sistema de regulação que é um software que tem um custo elevado porque o Estado se comprometeu contratualmente no termo de referência a absorver esse sistema e não o absorve pressionando a empresa a ter que custear este valor então a gente entende que há um desequilíbrio do contrato e o parecer jurídico foi contrário a isso dizendo que a gente tem que absorver qualquer custo interno ou externo do contrato porque o contrato seria global então isso é um erro bastante grave do contrato que vem causando o desequilíbrio dele outros fatores que interferiram no equilíbrio do contrato foi a ingerência do Estado em decisões que deveriam ser da empresa por exemplo a substituição de profissionais por outros profissionais que não do quadro permanente do SAMU no caso de férias no caso de faltas de uma maneira alternativa e não pagando hora extra então hoje para vocês terem uma ideia um custo de um plantão médico normal custa em torno de 3 mil reais e se ele for feito por hora extra como foi exigência da Secretaria de Estado este mesmo plantão custará ao Estado aos cofres públicos mais de 6 mil reais prejudicando então o equilíbrio do caixa do Estado bem isso se arrastou durante todo o ano de 2019 fizemos inúmeras reuniões técnicas jurídicas fomos até ao gabinete do governador numa reunião com a Secretaria da Casa Civil para buscar uma solução estávamos encaminhando uma solução administrativa para todo esse embrólio e aí veio a pandemia em 2020 que afetou profundamente aí sim o equilíbrio do contrato a ponto da gente ter quase um milhão de reais a mais mensais de gastos para aquisição de insumos para substituição de profissionais que apresentaram atestados médicos por conta da pandemia do covid dos agravos todos e principalmente pela elevação estratosférica dos valores dos insumos que nós usamos no SAMU não só dos insumos que são rotina como máscaras luvas e outros materiais mas como a necessidade de aquisição de outros insumos como o jaleco e as capas que os profissionais têm que usar para atendimento das pessoas que estão com suspeita ou casos confirmados de covid para os EPIs os equipamentos de proteção individual e aí mesmo com pedidos da Secretaria de Estado nós tivemos os pareceres negativos por parte da assessoria jurídica dizendo que eram itens que não estavam no contrato não entendendo a necessidade não só técnica e operacional de agravamento e de necessidades para atendimento no SAMU mas da própria questão humana de ser um período de pandemia onde certamente a gente viu em todo o Brasil um desequilíbrio das operações de todo o sistema de saúde público do país e aí em Santa Catarina os senhores têm acompanhado a gravidade dessa pandemia o que ela tem causada como bem disse os senhores o deputado Vicente e o presidente da Associação Catarinense de Medicina então o que nós solicitamos a essa nobre casa é uma oportunidade de apresentar essa argumentação de mostrar que não é uma uma questão meramente administrativa foi um embrólio levado pela secretaria numa discordância entre a área técnica e a área jurídica para que esse contrato possa alcançar novamente o seu equilíbrio econômico financeiro e que a gente possa atender como vimos atendendo viemos atendendo a população catarinense da melhor forma possível mostramos a secretaria a melhoria de todos os indicadores de atendimento durante o ano de 2018 e 2019 e como esses indicadores têm se degradado por uma falta de sensibilidade do governo em relação ao desequilíbrio desse contrato temos agora a esperança nessa nova gestão nesse início de gestão de uma sensibilização da secretária e da equipe da secretaria para que possa rever com um critério técnico e operacional os custos desse contrato e a possibilidade de revisão econômico financeira do contrato então deputado Sareta sou grato ao senhor e a essa casa pela oportunidade da gente poder esplanar os nossos anseios e as nossas angústias em relação ao contrato nos colocamos à disposição para quaisquer informações que sejam necessárias para uma melhor compreensão do contrato e estamos abertos ao diálogo como sempre estivemos na busca da reorganização do contrato na busca de uma melhor relação com os nossos funcionários que sempre tivemos e agora por uma questão financeira estamos realmente com dificuldades com algumas dificuldades mas mantemos inclusive com caixa própria já mostramos isso em relatório salários e 13º salário e todas as condições legais para a contratação dos funcionários mas precisamos do apoio do governo da sensibilidade da secretária Carmen e da sua equipe para que a gente possa fazer a revisão desse contrato então fico à disposição para perguntas estou à disposição da casa para o que for necessário Obrigado doutor Eduardo sim certamente haverão depois perguntas eu queria reforçar a presença aqui de todos os membros da comissão deputado Vicente Carapreus que é o deputado vice-presidente deputado José Milton Schaefer deputado Jair Mioto deputado Maurício Scudlach deputado Ada de Luca também havia pedido a palavra anteriormente eu consulto se ela deseja fazer uso da palavra agora ou podemos ir seguindo o roteiro aqui dos convidados deputada Ana Obrigada presidente bom dia a todos eu queria fazer uso da palavra no primeiro tema que estava sendo abordado sobre as cirurgias elitivas bom dia a todos os colegas a secretária deputada Carmen e a todos os componentes da área de saúde não obrigada eu declino da palavra Obrigado deputada Ada nós temos presente o Jason Stein presidente do sindicato dos trabalhadores em estabelecimentos de serviço público estadual e privado da grande Florianópolis o Fábio Ramos Nunes Fernandes presidente do sindicato dos trabalhadores estabelecimento de serviço de saúde de Chapecó e região Lorival Pizeta presidente do Sindicato de Saúde de Joinville e região Gabriel Acampos Pincoschi presidente do Sindicato de Saúde Criciúma e região nesse ato representada pelo senhor Kleber Ricardo da Silva Cândido que é diretor tesoureiro do Sindicato de Saúde de Criciúma e região e temos a Laurentina Luiz presidente do Sindicato da Saúde de Mafra e região conforme havíamos combinado nós vamos passar então também para um representante dos sindicatos eu consulto quem fará uso da palavra Jason em nome dos sindicatos deputados só para por questão de ordem assim a gente eu posso iniciar a fala se os colegas concordarem fazer uma uma avaliação geral das preocupações dos trabalhadores nesse momento e no decorrer dessa negociação e por decorrência de haver algumas peculiaridades regionais aí os colegas se puderem contribuir dentro do tempo se pudéssemos fazer nesse sentido seria ideal Ok, Jason pode usar da palavra Só uma questão de ordem deputado Sareta só fazer constar em ata a presença do Conselho Regional de Enfermagem também estou representando o conselho e também conversei com o sindicato de fazer uso da palavra obrigado deputado Obrigado Henrique Emanuel Alves conselheiro do Corém muito obrigado pela sua presença depois vamos dando andamento aqui sim vamos abrir a palavra também Jason Ok Primeiro saudar todos os presentes aqui a gente vem buscando uma solução no que vem causando muita preocupação os trabalhadores do SAMU trabalhadores esses que estão nesse momento de pandemia se dedicando ao extremo no sentido de atendimento à população catarinense então a gente os trabalhadores vieram procurando o sindicato já há algum tempo questionando muitas situações que vinham acontecendo aí em relação à condição de trabalho principalmente a gente procurou a Secretaria do Estado procurou a ZZ e tentou evoluir no que tange a preocupação dos trabalhadores a gente identificou ali dentre a falta de investimento para os trabalhadores da saúde o não reajuste da convenção coletiva do índice INPC desde 2017 que não teve nenhum avanço para os trabalhadores não pagamento de rescisão não pagamento de FGTS não pagamento de férias vale alimentação cancelado vale refeição reduzido condição de ambiente de trabalho muito precário e aí os deputados podem comprovar isso fazendo visitas nas bases do SAMU porque a gente foi lá de fato verificar a situação bem degradante bem ruim no que tange as condições de trabalho salubres dos trabalhadores por várias situações e a questão de EPIs e uniformes que inicialmente principalmente no início da pandemia houve muito problema em relação principalmente à qualidade desses EPIs ou seja uma grande demanda que foi trazida para os sindicatos no sentido de que esse embrólio entre a Secretaria do Estado e a OZZ vinha prejudicando demais a situação dos trabalhadores então a gente procurou a SES e a OZZ nesse sentido houve algumas reuniões que de fato demonstram inclusive o que tende a colocar o que a OZZ colocou até o momento e o que a Secretaria do Estado vem a se posicionar provavelmente de que há um contrato e esse contrato gerou muitas divergências entre o Estado e a OZZ só que a grande preocupação dos trabalhadores nesse momento é a situação que não avança no sentido de resolver os problemas dos trabalhadores a gente participou de várias reuniões o que avançou nessas reuniões foi a possibilidade de rever o investimento que a empresa teve em relação a insumos e tudo que foi investido nesse momento de pandemia mas em relação a questão das verbas atrasadas dos trabalhadores não há nenhuma solução e não há nenhuma visão inclusive em relação a isso então de uma forma geral o que a gente pede aos deputados para terem essa preocupação é de fato conduzirem essa garantia de que os trabalhadores venham a receber os seus direitos e valores que estão atrasados há bastante tempo e aí essa garantia precisa ser de fato encaminhada por essa casa porque a gente não vê esse avanço no que tange as negociações da SES com a OZZ claro que existem várias questões os sindicatos tem seus posicionamentos enquanto organização social só que isso de fato é só um exemplo do que já aconteceu inclusive com outras organizações sociais que deixaram os trabalhadores com verbas recisórias atrasadas que estão em júdice até hoje e os trabalhadores estão nessa angústia e mesmo a perspectiva negativa de não receber os seus valores inclusive no término de contrato quando a OZZ vier a sair então existem essas grandes preocupações dos trabalhadores e aí a gente apela para essa casa no sentido de estar fazendo um encaminhamento que de fato garanta isso os direitos dos trabalhadores e seus valores atrasados e encaminhe a pedido das nossas reuniões inclusive a garantia de que haja uma negociação nesse sentido de que a empresa se comprometa com o pagamento desses valores e que se resolve essa questão do contrato aí no sentido de garantia dos trabalhadores porque de fato são os únicos que estão aí se comprometendo independente do pagamento ou não atrasado dos valores que os devem estão aí fazendo enfrentamento da pandemia de forma digna e conforme se comprometeram em juramento então num âmbito geral essas são as grandes preocupações dos trabalhadores a garantia dos seus direitos e dos seus valores atrasados ok Kleber você gostaria de complementar e Kleber Ricardo sim estão me ouvindo bem estamos ouvindo sim tá complementando ao deputado Neonis Sareta presidente da comissão cumprimento aos demais membros da audiência e dizer que realmente a situação é complicada a gente está muito preocupado com tudo isso porque vem acontecendo no estado de Santa Catarina nos últimos tempos é um leilão da saúde onde quem paga menos leva e as condições vêm piorando cada vez mais os trabalhadores ficando sem direito lembrando que no mínimo 70% desses trabalhadores que hoje estão no SAMU são trabalhadores que já eram contratados pelo estado de Santa Catarina depois veio a SPDM e por divergência também contratual e de valores acabou saindo expulsa pelo estado naquela época e foi feito o contrato com a OZZ que veio a piorar mais ainda as condições dos trabalhadores do SAMU como o Jason já falou o último reajuste salarial desses trabalhadores foi em 2016 então há uma defasagem salarial muito grande a redução em todos os sentidos então há essa preocupação de que podemos ser lesados mais uma vez caso o contrato seja rompido ou haja o término de contrato com a própria OZZ que os trabalhadores novamente fiquem seus direitos pelo menos a rescisão já que a gente tem várias ações coletivas discutindo o cumprimento de convenção coletiva cumprimento das legislações vigentes como o FGTS que não estão sendo depositados férias que desde o início esses trabalhadores não têm férias então está degradante realmente essa situação a grande preocupação dos trabalhadores é sobre o futuro deles eles querem muito receber esses atrasados seus reajustes querem valorização mas nesse impasse que há do Estado com a OZZ e sem dúvida a responsabilidade é do Estado que fez o contrato com a OZZ e faz o contrato com quem presta os serviços tem que ser muito bem fiscalizada essa situação entendemos que os trabalhadores que estão na base atendendo de fato a população e fazendo a saúde acontecer nesses Estados não pode ser os principais lesados eu acho que tem que ser reavaliado essas maneiras de contrato e esse leilão da saúde que acontece no Estado de Santa Catarina porque a gente tem vários problemas com organizações sociais e essas empresas que acabam terceirizando o serviço de saúde então são vários os problemas então essa preocupação ela não vem de agora mas sem dúvida essa acentuação hoje com o SAMU é muito preocupante inclusive há discussão de trabalhadores caso as coisas não se resolvam porque a gente sabe se caso de uma aprovação de greve muito provavelmente a justiça vai intervir e a gente não vai poder continuar com a greve há uma possibilidade de os trabalhadores fazer a rescisão indireta demitir a empresa por não cumprir o direito do trabalhador o direito previsto em legislação então isso é muito preocupante porque os trabalhadores não aguentam mais toda essa situação que acontece se há uma briga entre a OZZ e o Estado tem que ser resolvido os trabalhadores vão continuar trabalhando a OZZ daqui a pouco sai o Estado daqui a pouco muda a gestão mas esses continuam atendendo a população então a gente precisa muito que esses trabalhadores sejam reconhecidos precisa muito que esses trabalhadores estejam em seus direitos garantidos que hoje não estão garantidos e que esses trabalhadores tenham os seus reajustes conforme convenções coletivas obedecidos porque a gente sabe que isso faz com que há uma defasagem muito grande entre esses trabalhadores que muitos deles acabam indo para outras empresas de saúde que estão pagando muito mais então temos sim que a partir desse momento resolver a situação eu acho que o Estado tem essa prerrogativa vocês como deputados também tem que contribuir com isso então a gente pede muito aqui pelos trabalhadores do SAMU que são essencial ao atendimento à vida são essencial nesse momento de pandemia sejam reconhecidos pelos seus esforços que pelo menos aquilo que está garantido em convenção coletiva e lei seja cumprido eu agradeço a oportunidade e repasso a palavra para os demais colegas Obrigado Kleber vamos ouvir agora então o Estado também consulto se a secretária Carmen está em condições de falar nesse momento e se não ouviremos a Procuradoria Geral do Estado secretária Carmen está em condições de usar a palavra Deputado só uma questão de ordem a palavra pedida pelo Corim fica por depois ou ela vem anterior à manifestação da Secretaria Olha Henrique nós estamos aqui com uma série de identidades todo mundo quer falar e a gente está o mais democrático possível aqui tentando dar a palavra estou tentando seguir uma ordem de ouvir ouvimos a empresa o sindicato agora o Estado mas se você faz muita questão de falar antes a secretária Carmen faz um sinal aqui que a gente possa lhe conceder também Oeste também gostaria de fazer uso da palavra também Obrigado Com a palavra o Henrique do Corim Boa tarde excelências boa tarde deputado Kennedy por ter trazido a pauta é uma situação tão importante que já vem se arrastando aí ao longo de muitos anos que não vem somente com a empresa OZZ mas essa situação de organização social eu só gostaria de iniciar em relação a minha fala excelências é quanto a questão do contrato 259 de 2018 creio que vossas excelências devem ter dado uma analisada em relação ao contrato porque todas as citações da empresa OZZ junto com as questões do Estado elas falaram sobre a questão de central de regulação em relação a questão de outros adendos como bem pontuou o Eduardo mas se nós formos observar o contrato primeiro que nós temos um contrato prospectivo que vai contra 8666 porque lá no anexo é que cita a central de regulação ou seja quando foi feito esse contrato excelências sequer tinha central de regulação única era uma questão de conversa e ela foi colocada num contrato impossível entender que uma empresa que vai gerenciar uma central de regulação jogue nas costas do Estado uma questão de CR SAMU que é uma questão de telefone isso é inerente à questão de contrato quando Eduardo cita que na época os valores eram abaixos nós não podemos ser inocentes de entender que as empresas não realizam valores abaixos para depois fazer uma situação de reajuste de contrato quando nós formos entrar em relação às questões do contrato 259 de 2018 excelências nós vemos furos desde 2018 quando nós vamos observar todos os processos voltados a 13º a férias a reajuste de salário a parcelamento de horas extras em seis vezes a não pagamento de rescisão a não pagamento de 13º pago somente 30 de dezembro de 2020 sobre a pressão da mídia e do judiciário colocação de documentação como está em vastos processos uma documentação de férias que se fosse seguir a documentação de férias da empresa OZZ todo o SAMU de Santa Catarina estaria de férias no mês de outubro e novembro de 2021 ou seja uma documentação que não se sustenta todas as outras demais documentações trazidas pelo judiciário trazido pelos órgãos regulamentadores houve não pagamento deputado Sareta não pagamento de fornecedores ficou cinco dias sem limpeza nas bases do SAMU os profissionais saiu em vários jornais profissionais sem limpeza nenhuma nas bases sem limpeza nos banheiros profissionais realizando limpeza concorrente terminal da ambulância que faz parte do contrato 259 a qual a empresa OZZ deveria pagar essas empresas para realizar a limpeza quem realiza limpeza na maioria das vezes é a enfermagem e gostaria aqui de me declinar a secretária de saúde que é nossa companheira da enfermagem também secretária Carmen Zanotto quem está realizando essa limpeza há anos desde a época da SPDM a enfermagem junto com a equipe médica e os condutores o Corém já se manifestou negativo a isso nós temos diversas situações que pairam que rodam em relação a esse contrato inclusive em decisão muito recente do TST o TST trouxe ao polo passivo o estado de Santa Catarina em uma decisão relacionada a SPDM ou seja analogicamente nós podemos estar entrando na mesma lacuna que acontecia com a SPDM quem vai pagar essa conta vai ser o estado porque quando nós vemos as defesas da OZZ em relação pasmem o estado colocou em defesas 10 mil páginas de documento a empresa OZZ Saúde colocou 36 páginas de documento ou seja e aí quando nós estamos diante dos trabalhadores para conversar nós recebemos no nosso whatsapp fotos dos proprietários da empresa com jatinho com Porsche entregando vivara para os seus funcionários alguma coisa de estranho está acontecendo excelências e nós não podemos deixar passar de largo diante dessa casa de tão importância que é em Santa Catarina como assembleia legislativa não podemos deixar de pontuar essas situações do contrato de gestão que já vem se acassando há anos e nos últimos meses essa situação fugiu do controle chegou a ponto de que se não houvesse intervenção do estado nós perderíamos inclusive a questão do CR Saúl não teríamos comunicação e o que bem pontuou o Jason bem pontuou o Kleber realmente os funcionários estão realizando rescisão indireta e há subsídio suficiente para realizá-las porque quando não se recebe férias há três anos deputados quando não se paga as horas extras depois de cumprida quando você vai sacar o teu FGTS e você olha lá na tua conta vinculada que não existe nada e a empresa às vezes diz que está parcelando por causa da pandemia e como recentemente deu uma entrevista dizendo que as férias não foram dadas por causa da pandemia não é a mesma pandemia que vossas excelências estão assistindo porque a pandemia começou em março de 2020 a férias está desde 2018 ou seja nesse atual momento eu alegar dificuldade financeira trazendo a pandemia mas depois eu vejo infarta documentação que essa discussão vem desde 2018 alguma coisa está errada então eu conclamo a vossas excelências que analisem essa situação principalmente no viés do contrato porque algo está errado e os trabalhadores necessitam de uma urgente intervenção seja enfermagem seja os médicos sejam os condutores de veículos de emergência porque paralisar não pode a justiça já se mostrou contrária só que vai haver rescisão indireta e o SAMU automaticamente vai sucatear cada vez mais e nós vamos perder o melhor SAMU do Brasil Ok muito obrigado Henrique vou passar rapidamente também para o Fábio Ramos Nunes presidente do Sindicato de Estabilizamento de Saúde de Chapecó região complementando então a fala para em seguida nós passarmos a secretária Carme Bom dia deputado Sareta bom dia a todos os demais presentes dessa reunião em especial a nossa secretária Carme Zanotto que está também nessa sala de reunião é extremamente importante para todos os trabalhadores a decisão de sair dessa reunião vai decidir o futuro dos trabalhadores e as trabalhadoras do SAMU do Estado de Santa Catarina costumo dizer que saúde não é mercadoria é o bem estar de todos e de todas brasileiros e brasileiras nós temos então aqui no oeste de Santa Catarina não é diferente aqui no oeste os problemas que nós estamos enfrentando aqui os trabalhadores do SAMU estão enfrentando é algo impressionante certo com os descasos que já foram relatados por todos os colegas aqui acabei de receber então aqui uma informação que desde domingo desde domingo a base de Chapecó de regulação de Chapecó está sem internet ou seja estão no manual estão escrevendo certo ou seja comunicamos dei uma entrevista agora há pouco numa rádio aqui de Chapecó e agora há pouco o amigo da rádio aqui passou que uma empresa uma empresa vai fornecer internet para o SAMU para não parar os trabalhos do SAMU a importância que é um simples mais simples internet para o SAMU quando o cidadão liga então lá para o SAMU e pede para um resgate pede um atendimento e para ter então esse tempo e resposta do atendimento do SAMU já essa esses profissionais já vão adiantando o nome da rua essa coisa tudo procuram pela internet pelo Google Mapa certo para poder deslocar de um tempo mais rápido para chegar até o local da ocorrência então se estamos sem internet tudo isso que está acontecendo aqui alguma coisa errada está acontecendo com o SAMU do Estado com a empresa e com a Secretaria Estadual de Saúde aqui do Estado certo sabemos que a deputada chegou agora subiu agora a Secretaria Estadual de Saúde mas nós precisamos sair daqui hoje e dar uma resposta para os trabalhadores que estão então trabalhando exaustos com doenças físicas psicológicas insegurança medo depressão por decorrência do trabalho acumulado que vem enfrentando sucateamento sucateamento das bases hoje vai aqui na base de Chapecó para vocês derem uma noção para vocês verem não tem condições de trabalho certo não tem condições cadeiras quebradas enfim o ambiente extremamente prejudicial à saúde e segurança dos trabalhadores nem sem falar a questão do sucateamento das ambulâncias então nos trago aqui a palavra a voz o grito de socorro por parte dos trabalhadores e das trabalhadoras do SAMU aqui do oeste de Santa Catarina deputada Carlos Anoto por favor olhem para os trabalhadores da área da saúde do SAMU todos os trabalhadores dos hospitais principalmente mas nesse caso aqui nós tratando dos trabalhadores do SAMU por favor dessa vez aqui a senhora possa resolver esse problema que a senhora é da área da saúde a senhora é da área da enfermagem por favor ajude os trabalhadores do SAMU que o Estado possa de fato intervir e fazer a diferença na vida desse trabalhador e das trabalhadoras da área da SAMU muito obrigado aí e fica a nossa manifestação aqui obrigado Fabinho passou então a palavra agora a palavra para a secretária de Estado da Saúde Carmen Zanotto muito obrigada novo deputado meu de Sareta eu serei bem rápida porque quem vai falar em nome da secretaria que conhece as questões de pagamento de como está a relação contratual com a empresa OS é o nosso superintendente o coronel Roço mas eu queria lhe saudando saudar todos nossos colegas deputados e deputadas que estão participando toda a representação dos trabalhadores da área da saúde a empresa o nosso procurador-geral do estado de Santa Catarina o doutor Brião e dizer que este tema eu não conheço nos detalhes Henrique mas eu no ano passado em especial no final do mês de novembro e dezembro eu tenho certeza que todos nós que temos alguma relação com a área da saúde fomos acionados os deputados da saúde também da Assembleia Legislativa e não só da área da saúde por isso a iniciativa também do deputado Kennedy dessa pauta de hoje em função da preocupação e da falta de pagamento das obrigações trabalhistas daqueles homens e mulheres que estavam e que estão à frente das atividades do SAMU que eu tenho certeza que também neste último ano a sobrecarga de quem está no atendimento pré-hospitalar no resgate nessa atividade do SAMU de Santa Catarina foi o primeiro SAMU ser estadualizado ou seja nós não aceitamos a determinação do Ministério da Saúde que era apenas para a capital e a região metropolitana porque nós já sabíamos da dificuldade do interior do estado de Santa Catarina e não poderíamos ter feito da melhor forma possível o que foi e Santa Catarina precisa manter esse SAMU estadualizado nós já temos um histórico grande da importância deste serviço então o que eu posso dizer como detentora da pasta hoje da minha responsabilidade junto com a Procuradoria Geral do Estado junto com a parte jurídica porque tem uma discussão de pago e não pago e vocês vão ver que pelo menos os dados que me passaram rapidamente ontem os contratos estariam em dia o que tem são pedidos de aditivos 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 de coisas que juridicamente são entendidas como fazendo parte já do contrato principal então a dificuldade de aditivos quando você tem o mesmo objeto sendo atendido já no contrato principal então esse é um compromisso da Secretaria do Estado da Saúde a gente precisa ter um pouco mais de tempo para a gente poder ter mais dados agora realmente quem não pode pagar essa conta é a população ficando sem acesso porque não tem uma internet ou o trabalhador que não tem as condições mínimas para executar da melhor forma possível o seu trabalho e só rapidamente deputado Sareta para manifestar também a preocupação a deputada Ada também iria falar sobre isso o deputado Vicente Caropreso falou após a fala do doutor Adhemar nós ainda temos um problema seríssimo com relação ao conhecido kit intubação que são os medicamentos os sedativos os bloqueadores neuromusculares nós estamos utilizando o almoxarifado ou seja as licitações que tinham sido feitas pela Secretaria de Estado da Saúde para os hospitais próprios parte dessas medicações nós estamos usando para socorrer os hospitais que estão com leitos de UTI Covid assim como trabalhando junto ao Ministério por isso que eu não vou poder continuar na reunião gente porque eu sou obrigada a entrar numa reunião do Ministério porque ninguém está conseguindo comprar esses insumos em função do volume que está sendo consumido diariamente no país como um todo então tem uma compra que a gente já vinha trabalhando quando eu estava em Brasília na Comissão Externa com a Organização Mundial de Saúde tem a iniciativa da empresa Vale de também fazer uma compra internacional para nos ajudar mas a gente não pode permitir que em Santa Catarina nenhum paciente seja estubado ou seja retirado do tubo por falta da medicação ou não venha a ser entubado por falta desses medicamentos então eu quero pedir desculpas eu consegui acompanhar até este momento porque eu precisava dar insatisfação à nossa Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa vou continuar acompanhando mas fazendo as atividades internas aqui para a gente poder assegurar realmente que todos os pacientes que estejam dentro das UTIs ou fora das UTIs entubados nas enfermarias no centro de triagem nós temos ainda 125 pacientes no estado que não tiveram acesso a uma vaga de UTI fiquem sem o medicamento mas a gente já liberou em cirurgias eletivas numa portaria que foi assinada ontem à noite para os procedimentos que não utilizam esse tipo de sedação então as clínicas que tinham cirurgias marcadas desde que não use os medicamentos do kit de intubação porque não adianta a gente abrir uma cirurgia eletiva até mesmo estética muitas vezes e colocar em risco aqueles que este medicamento é fundamental para a sobrevivência e a manutenção dos pacientes sendo assistidos com qualidade pelos profissionais que estão dentro da UTI que é que eu quero render a minha homenagem a todos os trabalhadores da área da saúde que estão enfrentando esta pandemia e sofrendo com os óbitos de pacientes que ocorrem diariamente Obrigado secretária Carmen pelo que eu entendi então vamos vamos passar ao superintendente de urgência e emergência da Secretaria de Estado da Saúde Diogo Bahia Alosso que tem então esta essas informações maiores sobre esta questão dos contratos com a palavra Diogo Bahia Bom dia presidente deputado Neldir Sareta também vice-presidente doutor Vicente Caropreso secretária de saúde Carmen Zanotto o procurador geral do estado o doutor Brião e a todos os representantes das entidades sindicatos porém próprio doutor Adhemar da CM se ainda estiver conosco e a todos os catarinenses que estão nos acompanhando pela TV Assembleia Legislativa dizer aos senhores que o estado tem a maior preocupação na condução deste processo e na gestão desse contrato com a empresa OZZ Saúde que desde o ano de 2017 assumiu a gestão do SAMU no nosso estado e deixar a ciente a todos que estão nos ouvindo estão participando acompanhando essa reunião primeiro que entendo como super importante agradeço a preocupação que a Assembleia Legislativa os nobres deputados que são os nossos representantes tem em levar e trazer a discussão realmente esse assunto e lembrar aos senhores que o SAMU de Santa Catarina é o único na região sul do Brasil a ter 100% de cobertura do território então isso juntamente com a estadualização como muito bem colocou a nossa secretária a dona Carmen temos somos considerados o terceiro maior SAMU do Brasil perdendo apenas para o do município do Rio de Janeiro e da cidade de São Paulo que são megalópodes e que são cidades que possuem uma quantidade de habitantes maior do que inclusive o nosso estado no dia 9 de março o secretário de saúde doutor André já havia feito nesta comissão uma explanação sobre todo o histórico toda a situação que se encontra esse contrato de prestação de serviços diferente do modelo de 2012 até 2017 que era de gestão através de uma organização social e passa então a partir do ano de 2017 em caráter emergencial até o dia 18 de junho quando através de um pregão presencial realizado pelo corpo de bombeiros militar porque já houve a partir do ano de 2017 uma aproximação entre a secretaria de saúde e a secretaria de segurança pública através do corpo de bombeiros militar instituição da qual eu sou oriundo porém não participei deste processo à época para que houvesse a integração do corpo de bombeiros militar e do SAMU para justamente auxiliar nessa gestão que em 2019 então esse contrato 259 ele é subrogado para a secretaria de saúde e volta para então criada superintendência de urgência e emergência novamente a gestão do SAMU embora que permanece vigente o termo de cooperação técnica entre o corpo de bombeiros militar e a secretaria de saúde onde inclusive as unidades de suporte avançado do SAMU se encontram em grande parte do estado dentro dos quartéis do corpo de bombeiros exceção algumas cidades como aqui em Florianópolis Caçador e Mafia que são unidades locadas Tubarão e algumas centrais que juntam estão junto centrais de regulação junto com a polícia militar como uma forma já lá no ano de 2018 como até colocou o senhor Eduardo representante da empresa OZZ como uma forma já de baratear ou de diminuir os custos da empresa do que foi falado pela empresa cabe salientar que durante toda a vigência do contrato isso está disponível junto ao portal de transparência o estado está rigorosamente em dia com as suas obrigações para com a empresa OZZ Saúde ou seja mensalmente a Secretaria de Estado da Saúde vem pagando o valor pactuado e o valor cheio previsto no contrato e seus termos aditivos e inclusive no final do ano passado realizou mais um reajuste contratual que é previsto e isso sim está previsto no contrato e isso foi realizado a exemplo dos anos anteriores Em relação a fala que o senhor Eduardo colocou apenas para deixar claro os senhores deputados e quem nos assiste em relação ao quarto andar que foi alvo do segundo termo aditivo do contrato a supressão da central única a partir de um novo entendimento que a Secretaria teve tanto o quarto andar como os insumos necessários para o enfrentamento da covid como não estavam em tese previstos realmente em contrato esses ao entendimento diferentemente do que o senhor Alexandre Eduardo colocou quero crer que ele tenha se equivocado não há uma divergência entre a área técnica da Secretaria de Saúde e a assessoria jurídica tanto que existem tramitando dentro da Secretaria dois processos administrativos para o ressarcimento a título de indenização à empresa o que houve e aí talvez por isso que eu digo que talvez o Eduardo tenha se equivocado houve uma divergência na forma dessa restituição do recurso digamos à empresa que entendia que deveria ser pelo pagamento através de uma nota fiscal e não e aí sim a divergência porque entendemos juridicamente esses são os pareceres da assessoria jurídica que deveria ser a título de indenização porque não caberia o pagamento inclusive dos 8% previstos de lucro que a empresa possui mensalmente é pago junto considerado dentro do valor devido então esses processos eles estão em andamento há uma necessidade de alguma instrução com alguns novos documentos que foram solicitados pela área técnica da Secretaria de Saúde até porque há um entendimento que são valores que não estão previstos no contrato então há todo um regramento que isso precisa ser cumprido há exemplo dos dos pedidos realizados pela empresa OZZ desde a assinatura do contrato então nós já há um pedido de reequilíbrio que eu não financei desse contrato já lá de 2018 nem finalizado o primeiro ano de contrato e aí então hoje a forma como foi feita a contratação o preço global é que nos impede nos impossibilita legalmente de fazer alguns termos esses termos aditivos solicitados pela empresa de que ela entende que algumas situações alguns fornecimentos algumas prestações de serviço algumas questões contratuais estariam fora do contrato diferentemente do entendimento da assessoria jurídica convalidado pela PGE e em seguida vou passar a palavra ao nosso assessor jurídico para que complemente sobre o ponto de vista jurídico essa situação nos impossibilita enquanto agentes públicos de fazermos pagamentos ou de efetuarmos um termo aditivo também como muito bem colocou a secretária Carme de algo que não está previsto legalmente ou que não esteja previsto em contrato então como o doutor André à época no dia 9 de março já fez toda uma exposição aos nobres deputados que estão participando hoje novamente da reunião eu entendo que essas seriam inicialmente os esclarecimentos que eu gostaria de fazer colocamos me coloco à disposição para eventuais questionamentos e reafirmo que o compromisso da secretaria de estado é sim com todos os homens e mulheres do SAMU inclusive deputado Neudi Sareta presidente saem de casa não para fazer o seu melhor mas saem de casa principalmente nesse último ano para fazer o possível e o impossível para levar a comunidade catarinense um atendimento de excelência em urgência e emergência que o SAMU como órgão componente da rede de urgência e emergência tem um papel fundamental na saúde do povo catarinense e principalmente nesse momento de pandemia onde nós sabemos sim que as equipes de saúde os médicos os enfermeiros os técnicos de enfermagens que são pessoas que estão na linha de frente juntamente com os gestores de unidades operacionais de saúde estão sim sobrecarregados estão sofrendo com burnout estão se doando ao máximo para que realmente a comunidade a população catarinense a população brasileira seja assistida da melhor maneira possível e isso não é diferente com o SAMU e por isso sim nós buscamos e rogamos que tenhamos um entendimento com a empresa para que realmente os servidores do SAMU contratados pela empresa OZZ não podem ser prejudicados e não possam ter seus direitos feridos Então eu agradeço a oportunidade e se o senhor permitir gostaria que fosse dada a palavra ao doutor Tiago Carvalho que é o nosso consultor jurídico da Secretaria de Saúde e pode complementar também algumas informações sobre o ponto de vista dos pareceres jurídicos Obrigado presidente Obrigado superintendente de urgência e emergência da Secretaria de Estado da Saúde Passo então ao Tiago doutor Tiago em seguida ao doutor Luiz Brião procurador-geral para falar sobre esses aspectos jurídicos e depois vamos abrir também para outros questionamentos que os membros participantes da reunião desejam fazer doutor Tiago Bom dia deputado Neudi Ferreta em nome de quem cumprimento a todos os presentes Ferei breve de fato essa questão do contrato do SAMU com a OZZ já vem sendo reiteradamente analisada em pareceres seja aqui da consultoria jurídica da Secretaria de Saúde ou pela própria PGE desde 2019 pelo menos eu estou aqui na consultoria jurídica da saúde de fevereiro deste ano em diante e a questão já vem tramitando e vários pedidos de reequilíbrio essas questões pontuais quanto a central única questões de verbas trabalhistas como foram colocadas todas essas questões elas foram inundentemente analisadas do ponto de vista jurídico em pareceres tanto aqui da consultoria e centralizadas exatamente pela complexidade do caso no órgão central jurídico do Estado que é a PGE que novamente se manifestou em parecer mais recente parecer SMA 2 2021 agora de fevereiro deste ano onde apontou aquilo que poderia ser pago e de uma maneira geral os pedidos de reequilíbrio e de aditivos que são colocados aqui pela empresa como em desacordo com a legislação e com a lei vigente a questão no aspecto jurídico então já é analisada e aí eu acho que o doutor Brião procurador-geral do Estado pode até trazer mais detalhes específicos do parecer da procuradoria quanto a esse aspecto jurídico mas eu deixo apenas aqui que a questão de dispêndio de recursos como todos nós sabemos a administração pública está adstrita à legalidade e observado que os pedidos não teriam suporte na legislação tão pouco no contrato da forma que está o posicionamento do ponto de vista jurídico foi para o indeferimento naquilo que não poderia e deferimento no que era possível como colocou o superintendente Diogo Lousso indenização quanto a questão da central única indenizar quanto a questão também de despevas de covid existe um outro processo específico também para fazer pagamentos de indenização que está em fase de instrução para que a empresa junte a documentação comprobatória necessária para que seja deliberado pela secretaria e efetuado o pagamento que for devidamente comprovado mas para maiores detalhes eu passaria então a palavra se eu permite para o doutor Brião procurador-geral do estado que pode dar mais detalhes no aspecto jurídico obrigado doutor Thiago obrigado doutor Thiago passo então a palavra ao procurador-geral do estado doutor Luiz da Roberto Correia Brião também para fazer a sua manifestação bom dia a todos quero saudar inicialmente o presidente da comissão deputado Neudis Sareta que eu conheci lá pelos idos de 90 no início da década de 90 agradeço o convite a esta procuradoria-geral do estado e aí eu vim o doutor Thiago é um procurador do estado que fica na secretaria da fazenda me permite saudar o deputado Maurício Escudilac o deputado José Milton Schaefer o vice-presidente o deputado Vicente Caropreso que é médico e vice-presidente da comissão o deputado Quente Nunes que fez a solicitação estou visualizando daqui a deputada Alda de Luca o deputado Jair Mioto que eu visualizei ali a deputada federal hoje secretária Carmi Zanotto não sei se estão me ouvindo transmitam a ela a nossa saudação ao coronel Diogo Lousso que é o superintendente de urgência e emergência da Secretaria do Estado de Saúde meu ex-aluno brilhante do departamento de pós-graduação eu bem lembro ele já era capitão eu acho quando foi meu aluno e faz um brilhante trabalho o doutor Tiago meu colega que está aí na na saúde eu sou procurador de estado de carreira há muitos anos saúdo o expositor que foi o doutor Adhemar José de Oliveira Paes Júnior que é presidente da ACM também também o doutor Gelson Luiz de Albuquerque do Corém o doutor Henrique Manuel Alves conselheiro do Corém que me impressionou muito a sua fala eu fiquei muito impressionado da mesma forma o pessoal da empresa seu Eduardo Flávio Zardo a doutora Dinalva Dezenoski a doutora Carida Cavalcante Viruzca Poleto Glauber de Oliveira o seu Fábio Ramos Fernandes o Lorival Pizeta o Deidon Stein o seu Kleber da Silva Cândido e quero dizer que nesse tema eu tenho uma visão de empatia de acolhimento poderia dizer com compaixão com solidariedade com fraternidade mas aqui não há nenhum imbróglio o que há é um contrato e o contrato nos deixa limitado a legalidade aquilo que está no contrato eu vi e ouvi até com uma certa preocupação o representante da empresa criticou a procuradoria só examina a viabilidade jurídica o conteúdo é da secretaria a gente só dá o formato se busca viabilizar as políticas públicas agora não adianta querer mudar os fatos e se os fatos são esses vamos colocar a secretaria é que examina para deixar bem claro e de repente está sendo transferida é como se a secretaria fosse a parte e nós somos um advogado a parte para um melhor entendimento para que não tenha saúde tudo agora a secretária carmes anoto a quem antes elogiei então os requisitos dependem da secretaria o balizamento quem vai dar é a secretária carmes anoto é o colonel louço agora nós não podemos sair fora dos parâmetros do contrato isso absolutamente me preocupa muito dois fatores continuidade dos trabalhos e os direitos trabalhistas eu não nasci procurador de estado eu fui um operário que estudou eu fui de sindicato e como se isso não bastasse eu sofri um ABC e andei na ambulância do SAMU e quando eu ouço aquele barulhinho da sirene eu lá lembro o pessoal me carregando graças a Deus eu consegui me recuperar é verdade não sinto o lado do corpo mas continuo trabalhando e eu faço com galhargia mas aqui não é uma questão de boa vontade ou de má vontade é uma questão contratual e aquilo que a secretaria decidir nós vamos viabilizar na procuradoria geral do estado eu tenho uma confiança inabalável na secretária Carlos Anoto e todo o seu pessoal na secretaria o que eles decidirem nós vamos seguir agora o conteúdo quem vai nos dizer são eles agora independente deles independente deles nós vamos checar essa questão das verbas trabalhistas isso não pode acontecer vamos checar sim a questão das verbas trabalhistas porque aí é uma questão jurídica independe se vão continuar com o contrato ou não tem que manter o que que foi dito aqui não há nada atrasado foi dito claro há uma divergência um diz é pagamento outro é indenização isso faz uma diferença enorme vou contar para você se me permitam me deem um minuto eu disse que sou oriundo de uma família pobre então eu não vou contra as minhas raízes eu não advogo contra a pobre mesmo enquanto procurador eu sou oriundo da área tributária eu trabalho há muitos anos na área tributária onde sou professor eu não advogo contra a pobre mas a diferença que estão discutindo aí se é pagamento ou se é indenização olha faz uma diferença no montante em razão da tributação indenização não tem tributo pagamento terá tributo então eu enxergo as coisas longe mas só dei aqui um exemplo só um exemplo me preocupa muito a questão dos trabalhadores mas o conteúdo do contrato quem nos diz quem nos direciona é a secretaria eu agradeço e me coloco à disposição muito obrigado muito obrigado doutor Luiz Dagoberto deputado Kennedy nós já ouvimos aí os representantes trabalhadores da empresa da secretaria da procuradoria agora vamos abrir para questionamentos e complementos aí em relação a isso que nós estamos desculpa estava com o microfone um pouco baixo eu dizia que nós ouvimos já o deputado a secretaria de estado da saúde a procuradoria a OZZ os representantes dos sindicatos enfim entidades que estão aqui presentes porém também agora vamos abrir para questionamentos que estão em aberto e eu começo pelo deputado Kennedy Nunes bom eu cumprimento a todos eu vou ser bem mais rápido aqui mania de jornalista sempre ouvindo e fazendo algumas anotações eu queria fazer algumas perguntas de algo que a gente vem ou com as falas viemos ouvindo primeiro fazer a minha palavra a posição do Corém acho que a posição do Corém em relação à questão do funcionário ela é o que chegou para mim tanto a base de Chapeco a base de Criciúma a base de Joinville ou seja onde eu vou e que estão com esse contrato com a OZZ é a mesma situação ambulâncias com documentação atrasada equipamentos não relacionados à manutenção mas teve uma coisa que me chamou atenção na fala do responsável pela empresa com relação à compra de EPIs agora nesse momento da pandemia me parece logo depois eu ouvi parece que o jurídico da Secretaria de Saúde dizendo que essas questões estão sendo analisadas para serem pagas ouvi agora muito bem nosso procurador geral é puta que eu às vezes fico louco da vida como é que nós estamos vivendo uma pandemia e como é que estamos com dispensa de licitação por conta de estado de emergência de calamidade eu queria saber da Secretaria de Saúde por que por que desde o início não foi colocada essa questão de EPIs gastos desde o início agora pelo que parece veja bem pelo que parece é que a empresa está comprando está tendo dificuldade comprando porque os trabalhadores estão estão sem esses equipamentos agora vem aquela informação que a empresa pediu e a Secretaria disse que não estava no contrato se não estava no contrato mas pelo amor de Deus já teve pandemia como é que não vai ter agora quer dizer que estão estão estudando para ver se vai ser pago essa é a primeira colocação presidente depois eu quero saber o seguinte foi lhe dito aí que nós somos o terceiro maior SAMU do Brasil só perdemos para o Rio e São Paulo nós temos o estado 100% da cobertura isso é um orgulho mas pelo que eu vejo esse problema vem lá de trás como eu ouvi que a OZZ assumiu num lugar da outra que teve que assumir ou seja o meu resumo é o seguinte uma pergunta para o nosso procurador-geral caso caso a OZZ saia do contrato o estado é responsável corresponsável pelas questões trabalhistas que poderão ficar assim como foi o outro eu quero saber dessa corresponsabilidade porque o estado está contratando uma empresa se a empresa der o calote quem é que vai pagar o funcionário que vai ficar eu quero saber da responsabilidade também do estado nessa questão da dos direitos trabalhistas eu estou aqui com uma série de coisas das bases controle de pontos funcionários estão realizando pontos por aplicativo de celular quem não possui acesso à internet como é que fica quem por alguma razão perdeu o celular como é que a empresa resolve isso férias dos funcionários os funcionários possuem férias acumuladas quem tirou férias recebeu o valor integral o dissídio o cumprimento da convenção coletiva a empresa vem cumprido com o que determina a convenção coletiva quais os últimos aumentos de salário o que aconteceu a questão do depósito de fundo e garantia como estão sendo realizados os depósitos visto que a medida provisória 927 perdeu validade em julho de 2020 a infraestrutura problemas de cadeiras computadores cabines banheiro cozinha ou seja cara eu tenho visitado as bases e é quase desumano nós estamos com profissionais sejam médicos ou enfermeiros motoristas é quase desumano eu quero saber o seguinte tem um contrato todo mundo é um contrato o contrato virou a muleta do aleijado o contrato virou a muleta do aleijado é a dor de barriga do cara que está com diarreia então esse contrato agora eu quero saber o seguinte entre o contratado e o contratante vamos esquecer valor vamos esquecer valor entre o contratado e o contratante o estado a secretaria de estado o estado que é o contratante está fazendo esse tipo de verificação de todos esses problemas que chegaram até nós não só da questão financeira porque isso para mim parece uma briga mas a minha preocupação é o seguinte essa questão das ambulâncias tem ambulância com documento atrasado tem ambulância com documento sem documentação tem ambulância que está com a porta soldada tem equipamento de respiração que está sendo carregado em carrinho de supermercado porque não tem cara isso é desumano e daí o contratante estado está fazendo esse tipo de verificação está indo no local verificando essas são as minhas posições presidente então eu quero saber o seguinte caso aconteça a saída da OZZ como houve a outra lá por exemplo o que eu estou observando eu estou observando que a OZZ diz que não recebe tudo o que tinha que receber por causa está pedindo renovação o estado diz olha estou cumprindo o contrato morreu e daí nesse língua entre a rocha e o mar está o marisco que é o funcionário trabalhando estressado com problemas de não aumento com problemas de fundos garantias sem périas ou seja uma série de coisas então eu quero saber qual é a corresponsabilidade do estado nessa questão e segundo se o estado está realmente fazendo esse tipo de fiscalização in loco dos problemas relacionados relatados a esse mandato nosso que foi e resultou no pedido dessa dessa reunião obrigado presidente obrigado deputado Kennedy vossa excelência traz realmente uns questionamentos importantes necessários resumindo um pouco aquilo que é a angústia também de todos aqueles que estão preocupados e com situações pendentes eu faço aos seus questionamentos antes eu vou passar o doutor Luiz Dagoberto da Procuradoria Geral do Estado e depois nós vamos ouvir também os representantes da empresa que tem ali alguns questionamentos que são dirigidos à empresa então Luiz Dagoberto doutor bom obrigado pelas questões ela é assim em primeiro lugar a operacionalização desse contrato é da Secretaria do Estado da Saúde a Secretaria cabe como eu não é está chegando aqui eu confio de olhos fechados na Secretaria naquilo que me informaram então o Estado agora é uma resposta teórica não é o Estado eu poderia dizer o empregador não é mas o Estado o tomador tem sim o dever e fiscaliza pode até não estar sendo eficiente isso é outra coisa mas tem que fiscalizar porque e essa parte me preocupa enquanto ser humano enquanto cidadão não é independente da posição no Estado porque o Estado depois tem a responsabilidade subsidiária não é subsidiariamente acaba sendo responsável então nós temos que sim que fiscalizar e eu quero ouvir eu quero que o seu Eduardo que é o dono da empresa que está aqui que diga olha vocês estão enganados é isso que eu estou esperando não é olha vocês estão enganados o problema eu vou resolver enfim enfim porque isto acaba sobrando claro não é para o Estado o Estado quem é a sociedade como um todo não é acabamos sendo todos nós responsabilizados eu estou respondendo em tese eu tenho certeza que esse caso concreto não vai chegar a esse ponto eu tenho confiança não é e eu tenho aqui eu trabalho no sentido de harmonizar as coisas de consertar de ajeitar agora a empresa é responsável e vai cumprir eu não tenho a menor dúvida disso obrigado doutor Luiz passo então ao representante da OZZ doutor o que são de ordem por favor sim Diogo Bahia pode falar deixa eu responder ao nosso deputado que de Nunes a quem eu agradeço as colocações mas só para deixar claro nós enquanto superintendente de urgência e emergência ou enquanto secretaria de Estado da Saúde a superintendência de urgência e emergência é exemplo do que o doutor Thiago passou eu também cheguei agora em fevereiro desse ano quando assumi essa função nós vemos sim inclusive deputado Kendi Nunes na semana passada estivemos na sua região uma equipe da superintendência de urgência e emergência fazendo uma verificação em loco na região norte e nordeste do Estado onde inclusive foram detectadas sim algumas irregularidades algumas não conformidades na execução do contrato e a exemplo de outras irregularidades a secretaria vem sim notificando reiteradamente a empresa sempre quando chega ao nosso conhecimento de irregularidades na execução do contrato algumas dessas notificações elas evoluem para um processo de aplicação de penalidade prevista tanto na lei 8666 como na lei 10.520 que é a que regula o pregão que é a qual o processo está vinculado à execução deste contrato e eventualmente nós já temos é um processo que tem que ser garantido todo a ampla defesa o contraditório mas são processos que estão tramitando sim dentro da secretaria de saúde para aplicação de punição de penalidades para a empresa pelo não cumprimento do contrato então a exemplo do que o doutor Brião agora colocou sim o Estado através da superintendência de urgência e emergência onde nós temos a gestão e a fiscalização do contrato agora na pessoa da enfermeira Adriana a pessoa que tem uma capacidade inclusive uma pós-graduação em gestão de contratos está efetivamente fazendo a fiscalização deste contrato e nós estamos sim tomando as devidas providências ao seu tempo disse nós somos obrigados como agentes públicos observar e respeitar os ditanos legais mas sim estamos fiscalizando e apurando as responsabilidades da empresa no não cumprimento do contrato obrigado presidente obrigado Diogo Bahia passo a palavra então aos representantes da OZZ Eduardo Flávio para que faça as colocações a respeito dos questionamentos levantados mais uma vez deputado Nudis Areta acompanho também o pensamento do doutor Luiz Dagoberto procurador do Estado em que nós assim como a Secretaria estamos num diálogo para um entendimento e com certeza tenho também essa esperança de que haverá a sensibilidade da Secretaria para o que nós expomos primeiramente há de se considerar que o que foi colocado muito do que foi trazido não é responsabilidade da empresa por exemplo a estrutura das bases são responsabilidades da Secretaria a empresa tem apenas duas bases das quais está funcionando a internet estão funcionando todos os requisitos em momento nenhum houve redução de vai-refeição como foi colocado pelo representante do Corém e tampouco a gente entregou ao Estado apenas 36 páginas quem subsidiou muito ao Estado para que ele pudesse ter informações a respeito do Estado fomos nós quem fez reuniões com o Estado com a equipe técnica e o Dr. Lousso que vem acompanhando o Dr. André quando o secretário sabe bem dessas informações fomos nós que nunca negamos quaisquer informações à Secretaria e ao Governo do Estado buscamos as planilhas buscamos a parte jurídica prestamos todo o apoio necessário para que houvesse uma melhor compreensão do que é este contrato é importante já que falamos de contrato que ele é um contrato de prestação de serviços nós apoiamos a gestão a gestão é da Secretaria como sempre deixou claro o Dr. André antes dele o Dr. João Batista e os demais secretários que antecederam o Dr. André o próprio Dr. André a época como secretário vinha tentando adequar as questões do contrato quando é importante eu esclarecer aqui para o Dr. Luiz Dagoberto o embrólio é dessa dificuldade de compreensão da complexidade do contrato porque a questão do valor global como eu já falei é uma questão licitatória dentro da lei 866 mas a contratual ela é uma questão de quais são os serviços e insumos que estão alocados no contrato tanto que na apresentação da nossa proposta houveram apenas duas empresas e nós fomos declarados vencedores daquela licitação com uma proposta que apresentava valores em sete etapas do primeiro mês de contrato até o sexto mês de contrato com a migração de sistemas e de vários serviços para o Estado e a partir do sétimo mês que foi janeiro de 2019 quando o Estado deveria ter assumido alguns serviços e esses continuaram com com a empresa que foi contratada com a UZE Saúde então essa busca pelo entendimento é um diálogo é uma conversa nós sempre estivemos abertos a isso no sentido de encontrar a melhor solução se não pelo pagamento de uma nota fiscal emitida pela empresa pela pela indenização ou pelo ressarcimento dos gastos que estão sendo realizados na empresa ou no caso de não haver essa possibilidade que foi muito dos ofícios que nós enviamos dar uma solução àquele problema que foi colocado em pauta é importante a gente ressaltar que tem que ser dado a César o que é de César então por exemplo o sistema de regulação do SAMU ele era para ter sido desligado em janeiro de 2019 nós falamos se não é para desligar nós vamos manter o sistema existe uma conta que já foi apresentada que hoje passa de 3 milhões de reais e que a gente vem de maneira recorrente apresentando ao Estado então quer que desligue o sistema a gente desliga o sistema apresentamos a empresa ao Estado já colocamos isso inclusive para o Coronel Lous de que dê uma solução o que nós achamos injusto é falar que a empresa tem que arcar com o custo que não está no contrato de maneira que não seja dada a solução para aquele problema porque nós poderíamos de uma maneira unilateral apertar lá o botãozinho desligar e desligar o sistema e como já foi visto aí numa uma das bases que está sem internet ressalta uma base de responsabilidade do governo do Estado ela os profissionais terão que fazer a mão todo o empenho de tecnologia e de indicadores que foram melhorados com a gestão que foi realizada pela UZ Saúde iria se perder por isso fomos chamados pela Secretaria da Casa Civil para buscar um entendimento então é importante que a gente chegue com o diálogo com a conversa numa melhor compreensão do que é o contrato em quais são os serviços que estão no contrato e aqueles serviços que não estão no contrato que a gente possa chegar numa forma de que as despesas sejam da UZ seja do Estado seja enfim da onde for que elas sejam pagas efetivamente para que a gente continue da melhor maneira com o serviço do SAMU o serviço do SAMU de Santa Catarina ele não é só o terceiro maior ele é um dos melhores do país e muito dessa qualidade do serviço é responsabilidade da UZ Saúde da forma ética e transparente que nós sempre nos prestamos o serviço e nos mostramos a secretaria então é importante a gente compreender eu não vou ficar respondendo item a item do que foi colocado lá em relação a funcionários em relação a vale a refeição férias porque férias nós até novembro de 2019 estávamos pagando todo mundo tirou férias como que agora vem alguém dizendo que não houve férias por um período nós deixamos de pagar as férias agora no ano de 2020 e 2021 pelas questões do agravamento financeiro do contrato em 2025 por causa da pandemia uma parte do aumento do custo uma parte porque os profissionais foram excessivamente exigidos não só os do SAMU mas os dos hospitais e de todos os serviços de urgência de emergência de primeiro atendimento por conta do que aconteceu de que nós todos nós estamos acompanhando as informações divulgadas então questões pontuais nós mais uma vez nos colocamos à disposição temos muito mais do que 36 páginas como foi colocado pelo representante do Corém temos todo o interesse por isso que está uma boa parte da equipe administrativa aqui e da diretoria para prestar esclarecimentos a esta nobre casa para que a gente venha em conjunto encontrar uma solução o que nós queremos estamos buscando quando enviamos o ofício a esta comissão e a assembleia e quando recorremos à secretaria é buscar um entendimento é preservar o serviço então é isso deputado agradeço mais uma vez e me coloco também à disposição obrigado nós estamos indo pela conclusão até pelo esgotamento do prazo da reunião e outras reuniões que se sucedem em seguida mas como conclusão o que ficou claro aqui tem muitas questões pendentes ainda há desencontro de informações também há esta angústia dos servidores do ponto de vista dos seus direitos trabalhistas que são tão importantes e se estão mais do que nunca sacrificados estão na linha de frente dessa pandemia e tem mantido os serviços de uma qualidade grande isso tem que se reconhecer graças a esses esforços feitos então o nosso apelo é no sentido de que estas questões que restaram ainda pendentes aqui sejam analisadas o quanto antes seja pelo governo do estado no que compete a secretaria da saúde seja pela parte jurídica tanto da assessoria jurídica da secretaria de saúde quanto da procuradoria ao que compete a esses órgãos e ao que compete a empresa também que verifique o quanto antes essas questões que encontram-se pendentes para a gente poder ter uma solução e nas próximas reuniões nós usarmos o tempo para falarmos do SAMU e da OZZ apenas para dizermos que as questões foram de fato encaminhadas eu tenho certeza deputado Kennedy a nossa preocupação da gente ver efetivamente solucionado essas pendências então apenas para encerramento geral ainda passo vejo o deputado Kennedy de boa câmara rapidamente a sua conclusão para fazermos o fechamento da reunião Presidente eu só peço que como a Vossa Excelência falou que isso seja resolvido nós estamos tendo um serviço que é exemplo colocado em xeque os funcionários eu sei que eles não estão querendo parar mas eles estão com bastante condição faço um apelo aqui para que a empresa verifique essa questão principalmente dar uma segurança os seus funcionários estão inseguros eles não estão acreditando em vocês entendeu eles não estão acreditando então por isso eu peço porque é muito complicado um trabalhador não acreditar na empresa não ficou claro também doutor Luiz a corresponsabilidade do estado em caso de uma vamos supor que eu sempre trabalho assim vamos supor que não haja um entendimento de pagamento extra fora do contrário do contrato aditivo e daqui a pouco a OZZ sai fora e qual é a responsabilidade do estado com relação a isso para mim não ficou claro ainda talvez se em dois ou três minutos o senhor pudesse dar uma condição nesse sentido eu quero agradecer o presidente coronel Diogo que está fazendo essa vistoria agora é esse negócio está vendo o Diogo disse que estão indo no local o dono da empresa disse não porque é nosso esse jogo é que fica difícil eu fico louco da vida por conta que nós não estamos sabendo como é que é esse negócio ainda para mim não foi o suficiente esclarecedor nesse assunto eu saio da reunião com bastante dúvidas ainda mas o meu pedido para que a empresa faça com que os trabalhadores de vocês que estão dando tudo para fazer um bom serviço eles acreditem em vocês e estado é hora de rever também essas questões eu acho que o estado não pode se prender a um contrato colocando em risco um serviço tão essencial que é o serviço do SAMU nós não podemos achar porque lá atrás cara só não tem solução para a morte só não tem solução para a morte então assim estamos vivendo todos uma pandemia eu concordo que esta pandemia o SAMU está trabalhando muito mais há uma despesa natural de responsabilidade do SAMU isso tem que ser colocado para a revisão contratual lá atrás quando a OZZ pegou não imaginava que ia ter tanta despesa como estamos vivendo se os insumos de UPAs e qualquer unidade de saúde está aumentando tu imagina no serviço que é o serviço muitas vezes que é o cara que transporta então é preciso ver e ó deixa eu dizer uma coisa aqui Secretaria de Saúde nós estamos num ambiente de pandemia decreto de emergência calamidade é preciso ver essa questão também do SAMU na questão dinheiro dinheiro não falta é porque o governador afastado está dizendo que tem dinheiro as pampas aí e é hora de ter o consenso então eu eu entendo que a procuradoria geral do estado já que o doutor Luiz falou que gosta de apaziguar de fazer o intermédio eu já sou da briga eu já sou da faca na bota mas já que vossa excelência tem toda essa experiência de fazer eu entendo que é preciso a procuradoria geral ser agora nesse momento conciliadora entre a secretaria do estado e a OGZ esse é o meu pedido por favor entrem num acordo obrigado obrigado deputado Kennedy sim é muito importante essa questão do equilíbrio financeiro contratual nós vivemos um momento realmente que algumas algumas despesas tiveram percentuais altíssimos gastos relacionados à saúde em função da pandemia isso é fundamental o equilíbrio financeiro para que as partes possam manter os serviços e efetivamente remunerar também os trabalhadores cuja grande angústia está aí também doutor Luiz um minuto para esta questão que ficou pendente e em seguida nós estamos encerrando o início de outras reuniões que se dão agora em seguida doutor Luiz deputado Kennedy Nunes um grande comunicador me permita eu não vou entrar em tecnicismos porque é simples eu poderia dizer há 30 anos atrás quando eu virei procurador de estado ou quando eu conheci o Sare mais ou menos eu diria assim olha a secretaria está fiscalizando o estado não é responsável quem é responsável são os bens do seu Eduardo os bens particulares não eu não vou fazer isso não vou com o discurso para esse lado o que a gente quer é conciliar o que a gente quer é uma solução harmônica a continuidade dos trabalhos e o respeito aos direitos trabalhistas é esse o sentido esta é a filosofia norteadora eu não vou ficar aqui me permita eu fui um velho professor fui até professor de direito de trabalho antigamente então mas não é por aí o que a gente quer é resolver não criar uma briga o senhor me entende por isso a resposta não é técnica é do coração e é nesse que a gente quer andar obrigado doutor Luiz o senhor se refere a 30 anos atrás que nos conhecemos eu acho que eu estava no berço ainda e o senhor também ali é um adolescente já era deputado muito bem muito obrigado a todos que participaram desta reunião eu ressalto essa importância de ser solucionado essas questões pendentes que sejam verificados doutor Luiz como foi dito a conciliação mas a conciliação que busque efetivamente a solução que possa atender os interesses públicos do estado que possa permitir juridicamente também que a empresa exerça o seu papel e recebendo a justa remuneração por isso e possa para aqueles que estão lá na ponta que são os trabalhadores trazer mais tranquilidade eles que estão nessa angústia está aí os representantes sindicais aqui presentes a quem eu agradeço muito inclusive se portaram aqui de uma forma extraordinária ouvindo trazendo as sugestões mas eu sei que no coração deles Fabinho o Cleber e todas as demais que estão estão com angústia de poder efetivamente ver essas questões que estão pendentes solucionadas nós enquanto comissão de saúde vamos continuar acompanhando e temos a certeza de uma possibilidade de ver essas questões resolvidas o quanto antes muito obrigado deputada da Ada deputado Vicente Caropreso demais deputados deputados José Milton demais deputados da comissão de saúde a todos os nossos convidados representantes que estiveram aqui presentes representantes da comissão de saúde consulta apenas eu vejo a deputada Ada não está com o microfone aberto eu vi alguma expressão sua gostaria de fazer uso da palavra o seu microfone está fechado não não presidente eu gostei muito de de ouvir a todos né doutor Luiz Dagoberto também a sua empolgação a sua vontade desta união né também gostei do que faca na bota eu tomei faca na bota né então muito obrigado a todos ao meu querido colega Vicente Caropreso né que a gente está sempre na luta juntos tá parabéns pelo trabalho de todos e sim temos que lutar cada dia não é é matar um leão né na situação que nós estamos na situação que a saúde eu queria falar que eu não me conformo tem alguns hospitais doutor Luiz doutor o deputado Kennedy né enfim vocês sabem não precisa nem eu falar o carro preso também sabe que não estão operando com covid ou só 50% essas pequenas cirurgias eleitivas estão sendo podadas que eu não aceito entende ocupa com mais 25% dessas pequenas cirurgias né realmente o carro preso o exemplo que o deputado carro preso deu ela não é tão pequena cirurgia né porque é um problema de coluna tem que ter UTI tem que ter respirador porque de repente pode acontecer o que não se espera né então mas tem que ter uma solução é pena que a secretária Carmen já saiu mas não tem problema eu vou conversar eu tenho uma audiência com ela hoje eu vou conversar sobre isso que é inviável tu não tu de repente precisar de alguma coisa um filho um neto não pode fazer o que que é isso a ONU bota 25% funcionando o que que é isso entendeu é uma coisa muito assim as pessoas estão sendo condenadas entendeu a sofrer até mesmo o que aconteceu com o exemplo que o deputado deu enfim eu recebo no meu gabinete mesmo no meu zap muitas queixas né agora nós juntos temos que achar uma solução porque a caneta não tá comigo nem com nenhum dos senhores mas eu acho que com pressão a gente resolve tudo isso aí só uma questão de ordem rapidinho quero dizer como ficaram a solução dentro dentro de uma relação republicana dentro da ética dentro da estrita legalidade é isso que vamos buscar sim mas eu não falei o contrário não 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 só pra deixar bem claro dentro da estrita legalidade ok eu luto muito por um entendimento né do estado tá com com as outras entendeu eu luto muito com isso sempre lutei não é de agora eu tô no quarto mandato sempre pertencendo a secretaria de saúde agora eu quero resultado não quero conversa nem bababá quero resultado entendeu nem dourar pílula que não é meu estilo detesto quem doura pílula entende então um abraço pra vocês um beijo no coração de todos obrigado obrigado deputada é isso que nós queremos realmente resultado é o que nós esperamos que as questões ainda pendentes sejam resolvidas o quanto antes muito obrigado a todos está encerrada presente realmente o que é isso que nós temos que nós temos que nós temos que nós temos